Dias atrás nós mostramos a manifestação de moradores do bairro Ulisses Guimarães. Eles chegaram a fechar a BA290 por conta das más condições, das péssimas condições que se encontram ou que se encontravam na avenida Estados Unidos. Principal ligação do bairro, vários moradores dependem dessa via. Agora nós vamos mostrar o outro lado dessa história, uma notícia boa. Começaram as obras por lá, veja na reportagem. O início do mês de abril foi marcado por manifestações dos moradores do bairro Ulisses Guimarães. A primeira foi pela manhã no próprio bairro e a segunda, à tarde, na BA290, saída para Medeiros Neto. Mas aí é só o tempo. No local foi prometido pelo secretário de infraestrutura, Henrique Gonçalves, que a partir daquela data, há 90 dias, a avenida estaria sendo asfaltada. As obras já começaram e neste momento está sendo feita a terraplenagem. A argila veio de outra região, porque aqui o solo já não compactava mais por conta das chuvas constantes. Essa é a primeira etapa de várias, até o asfalto. Os moradores estão na expectativa. Sebastião é comerciante há seis anos aqui e tem visto muitos acidentes. Espera que com as obras eles diminuam. Já vi pessoas caírem de moto, caírem de bicicleta e também, quando chove, essa ladeira vai diminuindo. E aí fica difícil até para o pedestre passar, pessoas de bicicleta passar, carro, um tem que parar para depois o outro passar. Mas agora, com esse pavimento que eles estão fazendo aqui, eu espero que isso não aconteça mais. Maria Cláudia, moradora do bairro, precisa caminhar pela avenida. Não vê a hora de ficar pronta. Porque aqui era um horror, quando descia, muitas vezes até o ônibus ficava deslizando na ladeira. Corria até um grande risco do ônibus virar, né, aconteceu muitos acidentes. E agora, o que a senhora espera? Eu espero que melhore, não fique só no asfalto, que melhore na estação de esgoto, melhore muito mais. Depois da manifestação, a gente quer que faça, está começando a obra agora e queremos que termine, que bote o asfalto aqui também na avenida, aqui também, para ficar melhor para o pessoal do bairro Luiz Guimarães. Fomos falar com o secretário de infraestrutura, Henrique Gonçalves. Ele disse que a manutenção da usina de cimento já está sendo feita, assim como a manutenção das máquinas. Diz que já foi feito o levantamento topográfico na avenida, assim como o projeto de drenagem. A determinação agora nossa é fazer a pavimentação com asfalto dessa avenida e, nesse momento, como não, assim, uma solução pontual para viabilizar o trânsito ali já, fluir com tranquilidade, nós estamos já fazendo uma intervenção que vai servir, inclusive, né, para a própria obra de pavimentação com asfalto da avenida, já vai ajudar bastante, né, nós estamos aterrando, compactando já, que vai ajudar bastante. Então, enquanto nós não iniciamos o processo de preparar base, subbase para asfaltar, que é o que está acontecendo agora, né, nesse setor aí, né, já vai aí adiantando o lado da questão da pavimentação, que, em acordo com os moradores, nós estabelecemos um prazo de 90 dias para começar a obra. Temos a expectativa de que vamos iniciar isso num prazo bem menor do que aquilo que nós conversamos com os moradores, até porque já licitamos o CAP, o cimento da falta de petróleo, a emulsão, já está sendo concluída a manutenção da nossa usina, né, vai ser com o recurso próprio do município, né, e eu acreditamos que essas máquinas, com os rolos de pneu, rolo liso, ficam prontas até o final da semana que vem, certo? O serviço de topografia já está pronto, né, o projeto de denagem também, né, já está pronto. Oito horas e quarenta minutos, então de parabéns aí os moradores, né, que fizeram a manifestação, só não entendo por que essa obra não foi iniciada antes. A chuva não é desculpa, a gente dá previsão do tempo aqui a todo momento, essa semana que ficou sem chover, houve outras semanas aí também sem chuva, só não entendo por que as obras não começaram antes. foi preciso fazer uma manifestação, os moradores fecharem a BR-290 para aí a prefeitura acordar e mandar fazer o asfaltamento de uma via tão importante.